Tô aqui com mais um vídeo pra vocês com essa tv bugada aqui que no flash não pega muito bem porque é velho, é aqui no quarto da minha mãe, ai minha cara, minha cara, meu rosto, minha vida, meu lindo, meu papai eu tô aqui porque esse é um vídeo temático, é um vídeo sobre internet, é um vídeo temático sobre internet então, essa tv tá com um problema, então, internet acabou aqui em casa, internet caiu e eu tenho uma coisa pra falar pra vocês quando você cai, você ri, quando seu amigo cai, você ri, quando seu melhor amigo cai, você ri muito quando sua irmã cai, você dá muita risada, quando sua mãe cai, você fica um pouco de medo de dar risada, mas você dá do mesmo jeito quando seu pai cai, você não faz nada, pelo menos eu não faço porque eu tenho medo de apoiar se a internet cai, você entra em depressão por que que você entra em depressão? por que a internet é a coisa mais sagrada do ser humano de todos esses tempos e anos de pra cá então, tipo, mano, é normal internet é a coisa mais sagrada do mundo, né, Maggie? Maggie, olha pra câmera nossa, a Maggie mandou uma aula aqui de... minha, nossa mas tem uma coisa que pode te ajudar a sobreviver quando a internet cai na sua casa brinquedos sim, brinquedo ajuda muito, mas nesse caso, é... não o problema é que mano, o ser humano hoje em dia é ficar tão acostumado com a internet que ele já não consegue mais viver com a internet então, sem a internet, tu simplesmente morre e o problema disso é que quando a internet cai a primeira vez, tudo bem quando a internet cai a segunda vez, tá, tudo bem, ainda tudo bem quando a internet cai pela primeira vez, você já fica um pouco desesperado quando a internet cai pela quarta vez, você fica com medo de morrer quando a internet chega no nível 5 de cair você já tá tão acostumado que tu começa a chorar e querer morrer porque a internet é uma coisa que o ser humano não larga, velho não larga no primeiro dia que a sua internet falhar você vai chamar o cara pra consertar você não consegue ficar mais de um dia sem internet a não ser que ela, tipo, acabe em vários dias diferentes da semana ou de um mês aí tudo bem, aí você sobrevive, numa boa mas se ela, mano, de um dia pra outro, ela ainda não tá funcionando no primeiro dia você chama o cara pra consertar é óbvio, isso é óbvio eu tô um pouco estressada e falando muito rápido no vídeo porque eu tô com muita vontade de mexer na internet mas não tô conseguindo mexer na internet provavelmente quando eu tiver postado esse vídeo na internet já vai ter vontade porque pra postar um vídeo, precisa ir do YouTube precisa ir do YouTube pra fazer a internet então eu tô falando muito rápido e às vezes eu tô um pouco estressada porque a internet ainda não voltou então eu tô gravando pra me desestrestar me desestrestar nossa, era a última palavra que eu falei errado mas tudo bem, tudo bem, tudo bem então tipo, é eu tô gravando vídeo pra isso o vídeo vai ser um pouco curto meu pai chegou, graças a Deus tchau, falou